Eu tenho um filho ou um macaquinho? Como é que é o joinha, mãe? As artimanhas da pessoa, olha lá. Ó, ó o tipo. Meu Deus do céu. Agora vai tentar subir. Eu vou subir aqui e ensinar vocês. Ó. Olha lá. Até parece que quando eu era criança, a pata do jeito que eu sou, eu fazia isso. Pra subir, é assim, ó. Você põe uma mão aqui, outra aqui. Assim. E outro pé é igual. Assim. Só que esse é assim. E esse é assim. Daí, você vai ir pôndo assim e escalando. Daí lá, você põe os pés assim, ó. Os dedos, ó. É tipo um pulo, pô. Segura esse aqui ali. Daí lá, você põe igual, ó. Na mesma posição, e na mão. Você fica lá em cima puçando. Daí, outra aí, você já solta, tá aí. Vai lá e com os dedos, você vai crescendo assim, ó. Daí sobe. Você põe as mãos lá no pé, é mais fino. Puxa e se viu, ó. É assim, ó. O seguinte. E aí, ó. Você pode subir assim, um tempinho, aqui. Ou você pode subir já vim se na hora. E o descer é assim, ó. O descer é assim, ó. É assim, ó. Você pira. Vamos nos pés de acá. Segura a gente desce. Dois sentidos, tá? A gente desceu. Vamos lá. A gente desceu. A gente desceu. Obrigado.